E acho que foi um papel já mais... Você falou assim, agora cheguei onde eu queria como atriz? Então, quando eu fiz o Babilônia... Porque eu fiz Elis Musical com o Denis Carvalho. E o Denis Carvalho ficou apaixonado. Ele falou assim, cara, você é tipo incrível. Você é uma boa atriz. E ele, ah, não, espera aí, você vai ver. A gente acabou a temporada e eu fui viajar. Eu tava em Curaçal. Assim, era ali e todo mundo... Era do Rio. E liga ele e fala assim, ó... Eu tava aqui, olhando aqui no... Que é o estúdio nosso, é... Ele falou assim, tem um personagem pra você na novela. Então, eles tinham uma casa de show ali. Que era um restaurante mexicano. O que tinha feito com você, Elis? Eu tava, tipo, no hotel. Que não era um hotel, assim, né? E aí eu fiquei tão animada e comecei a pular. Ah, eu quebrei a cama do hotel. Meu Deus.